Salve salve caveiras beleza Taco falando aqui é o Smith, bora gravar um videozinho, vou jogar mais The Pot Vamos jogar The Six 12 e bora lá vamos ver o que nós vamos arrumar a primeira do dia galera Gravando um videozinho para o canal da fantasy death Vitalia falou, deu aquele salvão para que todos tinha como gravar aqueles vídeos, então vamos Tô fazendo nada mesmo, com um grau no volume Bora ver o que nós vamos arrumar a primeira do dia jogando The Six com essa skin linda Open Cup E a SIGSAR skin linda Open Cup também Já levei um aqui Já dei um salvão ali no mano, salve aí pro Vicente É isso aí, um salvão pro Vicente aí Tranquilo mano, e aí E aí Salve mano, um salvão pro mano do time aí que pediu aquele salvão também, um salvão pra geral, um salvão pra todo mundo e é isso aí rapaziada O cara tá andando na minha base, isso não pode acontecer, já vim matei ele Rapaziada, tô jogando aquele jogo rápido porque eu não achei esse horário né Agora é meio dia, não achei sala aberta, tá ligado? Não, vale a pena entrar pra cada, me vale mano O mano aí perguntou se vale a pena entrar pra cada, me vale porque o Itália vai recrutar mano O Itália tá recrutando a galera da cada, tá ligado rapaziada? Tá rolando ainda, tá rolando ainda, não acabou, vai rolar até o Itália falar que acabou, ele não falou que acabou então os recrutos lá ainda tá rolando E aqui na Fantasy, só tão recrutando Vamos salvar o outro pra ele, foi filho Festes dias de sexta-feira Aqui na Fantasy, só tá entrando no clã quem tá Quem tá Na FD Academy né rapaziada Como dito pelo Itália, só tá entrando no clã quem tá na FD Academy Ah, depois me passa o nick do cara certo, beleza mano Pô, tem que ser médio, olha os caras chorando pra médio, que é isso aí, meu gente, que eu tenho um choro muito grande Mas o meu choro é pra Sniper, é pra Camp, é foda Pera aí manelzeira, tô gravando aquele vídeo, vou ter que minimizar manelzeira, me fodeu viado Vou minimizar o jogo rapaziada, vai dar aquela congelada na imagem rapidão, que eu tô gravando pelo bebê Salve manelzeira, já manda aquele salvão no vídeo que nós estamos gravando Salve, salve rapaziada Chana que é nóis É, você faleceu, tentei te ajudar, tentei te dar um HP, mas você faleceu Nossa, penei Bom, caguei também, penei mas caguei Ficou forrete Jogando um endeporte maroto aqui Uma clay e um mano Era dois mano Matei um, morri pro outro E aí manel, já vai upar a conta? Acho que eu ganho certo Colocou o cash? Foda nenhuma Ah, 6 tá bom essa que eu ganhei por 30 dias Ganhei 6, 12 por 30 dias no up, não tô jogando com a permanente que eu tenho Pra dar aquela segurada no GP Ah, tu me falou que o GP não era problema? Ah, mas se eu tenho uma por 30 dias, por que eu vou usar? Que eu vou ter que reparar né? Eu achei zoado que eu ganhei ela Porque eu já tenho ela Eu queria ganhar uma DP12 pra pegar o desafio Uma Fabarm Como é que é SSTF Compact Acho que é SSTF Compact Acho que é SSTF Compact Pra pegar o desafio Porque é a Cyber Sleeve que eu tenho não conta Mas já que veio a Six Ainda não tem o desafio dela Quem saiba eu não comecei a jogar com ela pra pegar o desafio Que susto do caralho Lançando granato Vai ser por cima daquele do cara ela sumiu Acho que ele deve ter plantado em outro lugar Mas ele tava morto Eu não entendi Eu não entendi o que aconteceu As coisas acontecem assim Ninguém entende tá bacana aqui tô vindo de 4 barra 12 só que essa lata vazia 5x5 não entra mais ninguém esse sniper é chato cravado jogar contra a campo é um teste de paciência velho meu deus não tomou um suquinho de maracujá para jogar contra a campo como assim 100k de gp você tá indo e dano do lado o cara tá metendo louco ganhei 100k de cash eu falei bicho que eu faço para dar para ganhar 100k de cash vai perguntar aqui que você tava fazendo nas noites aí então aí você ganhou sem né cedeu ganhou senzinho né não sei valor do nada você fala que ganhou 100k de cash que eu vou pensar mano do lado bom eu posso ter vendido na conta não mas você falou que eu ganhei não falei vende minha conta é diferente aí só o cara ficou até ficar tudo bem que acho mas eu não ganhei tudo pode acontecer né e os caras sumiu o sapato o pickup atrás da cliente tem segundinhos mas não atrasa a morte morri e aí é foda não tá com a granada livre aqui na roma oi oi droga e o cara puxou a cz scorpion a melhor arma do jogo atualmente não tem arma melhor que ela a cz scorpion a arma do meu fã existe né viado nossa morri ainda não tem acho que não tem arma melhor do que a cz scorpion de engenheiro hein essa arma tá de veras se eu subir aqui e dar um HP para o campeão amiguinho vou dar um HP para ele e desmocar ele morreu cara acabou o HP para o HP acabou não acabou o espaço né eu não tive a acionando ele para o amiguinho morrer bom que você me errou hein bom que você me errou hein se você não me erra você me mata errei tudo também se ele não me erra ele me mata né Manoel me deixou no vácuo, acontece, desumilge o colega está bacana, 42 barra 21 tentei pegar a melhor arma do jogo mas sorte da próxima vez artbag, adoro, porra, sai daí, porra, noob do caralho, vixi, olha os caras, foi mal Friend Family, mal, Itália, ih, DSPC Manoel, tá ouvindo? Manoel, é, Warface eu não entendo, eu não entendo esse jogo foi minha internet, você tava ouvindo o que eu tava falando? é, Warface é o jogo, o joguinho maravilhoso Friend Family, Itália, Friend Family, Family Friend, eu não sei como é que é é Family Friend, não é Friend Family, é Family Friend os palavrões tá rolando solto, então não vai ser, mouse, Vicente, fala mano, fala aí a galera começou aqui, tá, a sala tá acabando dessa vez o t-bag não funcionou, tenta matar umas três aí pra fechar 50 na conta tá com a granada e seja o que Deus quiser pra mim eu vou sentar umas pernas, watch what the fuck mas dos, mata mas dos, dá aquela nubada aqui, né, deitada para de atirar em make, violência voltou faz tempo, aquela hora mesmo voltou dizer que tinha sido a internet, velho já tava ligando pra lá, né já, já, já tava com o celular na mão já pra mandar, dar um toque no money, e aí, o que aconteceu? eu não caí aqui, tá vendo? exípico dá um HP pro amiguinho, pra pontuar, e é isso aí rapaziada o vídeozão foi esse aí, fiquei 54 barra 26, infelizmente não foi um vídeo tão longo, né por causa, e depois também não tava vazia, 5x5, não tava 8x8 mas deixa o like, se inscreva no canal, passa lá no meu canal, o link vai tá aí na descrição se inscreve lá também, valeu, falou e fui essa hora aqui é que é musicão, né quero ver zoe eu não sei se inscreve lá no canal, tá bom?